Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje é um vlog aqui da transformação do meu cabelo que foi a Pamela da Grifis do Cabelo que fez, né? Pai, eu não sabia o que ia ser. Super, mega surpresa pra vocês, como foi pra ela. Eu acho que ela gostou. Eu amei. E aí eu deixei mesmo nas mãos dela, porque eu confio de verdade. E aí ela decidiu o que ela ia fazer. O que vocês acham? Que cor vocês acham que está? Da preto e branco aí pra vocês, né? E também teve a parceria da Lovel. A Lovel que me deu esse resultado incrível, porque de fato eles me dão resultado, demora um pouco, porque eles trabalham justamente na qualidade do fio. Então não é coisa rápida, é total segurança em todos os aspectos e obviamente que vocês vão acompanhar aí a nutrição. Nós usamos os produtos da Lovel. A Lovel é incrível, o resultado do loiro deles é demais. Do ruivo, então nem se fala. A cobertura do fio branco é todas as... Toda a linha dele é com muita segurança, principalmente o tratamento. Se você viu o balanço desse cabelo, não parece que foi quimicamente tratado agora. A perna, não. Inclusive nas químicas. Enquanto faz o procedimento, ele já vai tratando. Na Lovel, eu sou apaixonada, sou suspeita de falar deles, porque o cabelo realmente corresponde e é nítido ver o resultado final deles. Então é isso, continua assistindo o vídeo pra você saber do resultado. Não esquece de acompanhar a Pamela nas redes sociais dela, nos acompanhar aqui no canal, dá o seu like e roda a vinheta. Música Música Estão filmando você comendo um pouquinho. Meninas, deixa eu mostrar pra você que a nossa parceira aqui é a Lovel. Música Estou ficando feliz. Música 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 Não mora, tá chumando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.